Eu tive de treinador o grande Paulo César Carpegiani, né? Então, eu com 18, 19 anos já conhecia o time de 81 de corner. Raul Leandro Marinho Mosse Jr, Andrada Di Biosico, Tita Lico Nunes, então é... Demais! Aí, galera do canal Zico 10, hoje um convidado especialíssimo, né? Só para vocês terem a ideia de quem está aqui, a gente sempre fala que tem que manter o sarrafo lá em cima. Estamos acostumando mal vocês. É um cara que foi só somente sete vezes da seleção sul-americana. O maior gringo que teve na nossa lateral direita, jogando no Brasil. Campeão pelos dois times que jogou, pela Libertadores. Grande Chique Arce, nosso paraguaio. Obrigado pelas suas palavras. Na realidade, quem tem prazer de falar com você sou eu, pela quietagem, pela idolatria. Quem é que aproveitava melhor esses passos? Porque não era cruzamento, você era um passe. O Jardel ou o Ozeia? Jardel. Jardel. Eu acho que jogou, assim, setenta, setenta jogos, fez setenta e dois gols, né? Então, era uma monstruosidade. Era uma situação meio incomparável. Jardel, matador de cabeça. Você, como teve em São Paulo e no Palmeiras e também lá no Grêmio, provou, deve ter provado do churrasco e também da pizza de São Paulo, né? E aí, qual que você prefere? Não, churrasco, churrasco. Você vivenciou, cara, três rivalidades fantásticas, né? O Grenal, Palmeiras e Corinthians e Serro e Olímpia. Qual dos três é a maior? Enquanto a relação torcida, eu acho que Palmeiras e Corinthians é muito forte, né? Mas nessa intensidade de você se encontrar no dia a dia e se cruzar até no supermercado, Eu acho que o Grêmio e o Inter é porrada, né? É mais complicado, né? Tem uma história de um jogador lá do Inter que mandaram ele comprar o azulejo. Aí ele falou, não, azulejo é do Grêmio, eu quero vermelho. Uma outra coisa aqui. Essa eu vou deixar você, em vez de, para não te complicar, eu vou deixar você só falar. Carpegiani ou Filipão? É uma grande questão que, às vezes, que falam de nosso trabalho aqui, né? E tem um terceiro treinador também aí que foi quem fez eu estrear em primeira divisão aqui. E que foi o primeiro que foi me fazer scouting lá no interior, né? Chamado o Sérgio Marcarian, que foi meu treinador na Seleção Paraguaia. Foi meu treinador nas Olimpíadas de Barcelona. O Espinosa que me falava que Deus o tenha na glória, né? Que foi meu treinador aqui. Às vezes que eu jogava, a gente jogava contra ele e falava Bom, Atique, você só fala do Filipão, do Carpegiani, mas foi campeão comigo. Ele dirigiu a gente aqui no Serro também, né? Times que eu dirijo tem muito do Carpegiani dentro de campo, né? Porque eu tive o prazer de trabalhar com grandes treinadores no Brasil, mas poucos tão inteligentes, tão criativos, tão versátil como ele dentro de campo, né? Fora de campo, sou mais Luiz Felipe, né? Luiz Felipe, na realidade, é praticamente meu segundo pai, né? Você depois ganhou o Libertadores, que foi em 99, e o Libertadores em 95. Qual a mais emocionante pra você? As duas tiveram situações, né? Mas a do Grêmio foi mais o sentido de estar no clube, porque o título foi conquistado também fora de casa. Eu acho que isso colaborou muito com a emotividade, porque nós voltamos num bom charter, um bom fletado essa madrugada. E quando chegamos ao Salgado Filho, no aeroporto de Porto Alegre, todo o caminho que o caminhão de bombeiros ia fazer estava tudo pintado, de azul, branco, preto. E demoramos umas sete, oito horas pra chegar no estádio que estava lotado. Quando fomos campeões contra o Palmeiras, também passávamos situações difíceis, mas era um time muito mais, muito mais, como é que fala em português, muito mais experiente, muito mais carimbado. Tinha praticamente, em cada posição, dois que podiam jogar tranquilamente, né? Então, era um time mais que tinha obrigação, praticamente, de ganhar essa Libertadores. Pra fora! Aí, beleza. Eu vou chamar aqui o meu parceiro, né? O nosso Bruno Torelli, famoso Vegetta, pra mandar pra você aí o que a galera quer saber. Pessoal lá do nosso Instagram, do nosso Facebook, Twitter. Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho, Vegetta. É bom, é bom. A galera tá empolgada aqui com a presença do Arthur. Eles não querem somente mandar mensagem pra... Ah, obrigado pelo que você fez. Eles querem que o Arthur trabalhe também. Querem Arthur na gaveta. O Valter Garcia pediu, então, o Arthur estando no Brasil, estando no Rio de Janeiro, a gente tem um quadro de faltas com o Zico. Posso estender esse convite, patrão? Valter? Pode, claro. Eu e ele contra você e o Galo Pistola. A participação aqui é tudo arroba canal Zico10. O Instagram, o Twitter, o Facebook e, é claro, a participação também pela nossa comunidade. O Luciano Coelho pergunta como é que foi pra ele se adaptar ao nosso futebol. Eu joguei... Tive vários ex-companheiros brasileiros. Por mais que quando eu cheguei a Porto Alegre falava tudo errado, mas não tinha medo de tentar o português um pouco, né? Vinha praticando, não treinando normalmente. Mas eu acho que isso facilitou muito. E o jeito de jogar que o Carpejani já tinha dado, por mais que quando chegávamos a Porto Alegre, o jeito Filipão era bem diferente. Mas, muito além da geografia, da cidade parecida, eu acho que o costume é ter feito amizade com vários ex-companheiros e também o mesmo Carpejani e o Spinoza terem colaborado dando tips e dicas sobre o meu jeito de jogar para o Luiz Felipe. Eu acho que facilitou tudo, né? Beleza. O Lucas Underline Aurelio pergunta quais foram as inspirações para começar a treinar faltas, Ars? O maior batedor, né? Depois desse senhor que está aqui presente, né? Que eu vi... Chama-se Juan Manuel Badaglia. Jogou... Foi meu ex-companheiro no Serro. Já a fim de carreira, jogou no América de Cali uns 10 anos. Daquele time do América de Cali que perdeu três títulos, né? Foi tri vice-campeão de América, né? E eu aprendi dele... Eu já tinha costume de bater desde garoto, mas o meu jeito de posicionar quase que paralelo à bola, eu aprendi dele. Legal. Aqui tem uma pergunta... Tem uma galera rubro-negra sempre participando com a gente. O Carlinhos Violino Eterno, Red Black Pill. Pergunta sobre a Mercosul de 99, se ele lembra. E também quem era mais difícil de marcar, o Sávio ou o Atif? Na realidade, com quem eu mais dificuldade tive desde todo esse tempo do Brasil foi com o Eli Belton. Porque o que eu queria era atacar. Então, todo mundo achava... Eu acho que até o Luiz Felipe fez isso uma vez jogando contra um Cruzeiro Palmeiras, né? Ele colocou rápido o Fera lá para ir para cima e eu queria atacar. Então, se o Sávio ficava, era problema do Rivarola, né? Mas o Eli Belton conseguia me atacar e acompanhar, né? Então, foi um cara contra quem mais... Joguei, claro, contra fantásticos jogadores, né? Essa dupla que você está perguntando, era uma das piores para enfrentar, né? Mas também joguei contra Denilson e Serginho, por exemplo, né? Você ganhou, talvez, no meu modo de entender, o principal troféu do futebol brasileiro, que é a Bola de Prato, né? Você ganhou três. É no 98, acho que 2000 e 2001, foi isso? Sim, tem... Eu acho que três aqui, está em casa aqui, está guardadinho. Mas tem alguma dessas três que tem alguma situação diferenciada? Tem uma que é de 96, né? Que aí ainda jogava todo mundo aí, né? Eu acho que... Eu tenho muita admiração... Vi muito pouco jogar o Leandro, igual falava em off para o senhor, né? Mas Leandro era, acho que, um número 10, um zico jogando na lateral direita, né? Mas depois de todos que eu vi, Jorginho era a minha inspiração, né? Pelas características, pelo jeito de bater na bola, pela facilidade que tinha, com a simplicidade que tinha para jogar. E eu acho que esse ano de 96, estava todo mundo aí, né? Cafu jogava no Palmeiras... A bola jogada para Cafu, chega batendo! Você disputou duas Copas, 98 e 2002. A de 98 eu estava lá, porque eu estava de coordenador da seleção brasileira. E sofri muito, junto com vocês, aquela eliminação lá contra a França. A partida que vocês fizeram, vinham fazendo uma Copa maravilhosa, porque a seleção de vocês era muito boa. Como é que foi? Foi mais doída? Foi aquela da França ou foi depois, em 2002, para a Alemanha? A de 98, porque faziam, acho que, de 86 para 98, tinham passado praticamente, acho que, quatro Copas, três Copas e mais uma eliminatória, classificatória para ir para a Copa do Mundo. E nós tínhamos chegado com uma geração, a maioria deles montada por esse senhor que eu falei para você no início, o Sérgio Marcariã, e pulida pelo Paulo, né? E a maioria estava na plenitude, né? Nós todos quase tínhamos 27 anos, 26. O Chilaber, no melhor momento da carreira dele. Poucos jogavam na Europa, mas todos jogavam em grandes times de Sudamérica. Jogávamos em finais de Libertadores, jogos decisivos. Tínhamos uma fortaleza muito grande e defensiva, né? Grandes marcadores centrais, né? Jogávamos em Barola, Gamarra, Ayala. Tinha Cunha, tinha Enciso. Tínhamos grandes jogadores. Com certeza, de 98, doeu muito mais. É, ainda mais naquela situação, na prorrogação, naquele último minuto. Foi a única vez que liberaram um gol de ouro e sobrou para nós. Você, como nós já falamos aqui, se tornou um exímio, um batedor de falta. Agora, você tinha, assim, preferência? Ou pelo lado direito, que você tem que, botando a barreira, fazer por fora da barreira, ou pelo lado esquerdo, por cima da barreira? Qual que você preferia? Não, eu acho que tinha mais facilidade por cima da barreira, né? Tem uma flauta especial, assim, que você lembre, que você guarda com o mascarinho de todas, ou foi mais importante, mas... Aqui eu falo para o pessoal que o melhor gol da carreira de falta foi contra a Olímpia, numa final de 94. Foi um gol muito bonito. E também a da Copa do Mundo de 2002 contra a Sudáfrica, que foi quase sem querer, porque era para bater fechado no primeiro, para o pessoal entrar e fazer. E eu acho que a bola também ajudou e foi um gol bonito. Hoje em dia nós temos aí... O cara, no silenciamento, botamos dois aqui. O Daniel Alves, que às vezes tem jogado no meio-campo também. E o Arnold, lá do Liverpool. E aí, o que você pode falar deles? O Daniel Alves, porque é mais completo, né? É mais completo. Ou seja, agora não está jogando mais na posição, mas desde o Cafu para hoje jogar, eu acho que deve ter sido o melhor que apareceu, né? Quando você jogava, era mais complicado enfrentar o Brasil ou enfrentar a Argentina? Brasil. A Argentina, para nós, era mais páreo, porque era porrada contra porrada, né? Aí não tinha como fazer, retroceder, recuar. Não tinha como fazer, recuar. Na nossa época, enfrentava as feiras, né? Tinha as feiras, todo mundo junto. Era complicado. Tinha o Kaká, o Ronaldinho, o Ronaldo, o Alberto, o Cafu, sei lá. Tinha todo mundo, o Rivaldo... Tem mais perguntas aí, Vejano? Tem sim. E agora mais para o lado, o treinador do Arce. A primeira pergunta que eu vou pegar aqui é a do Maurício Felipe Figueiro. Foi pelo nosso Instagram. Ele fala a seguinte questão. Por que técnicos estrangeiros têm se destacado no Brasil? É... Porque eu acho que foram os bons, né? É verdade. Era muito difícil, antigamente, achar que alguém que, ao menos, não tenha tido uma experiência ou conhecido muito bem a cultura do país, do futebol, ter sucesso. Eu acho que agora, com o Jorge Jesus, caiu um pouco esse mito, né? Mas, igualmente, eu acho que continua... Deve ser muito difícil para qualquer estrangeiro dirigir no Brasil. Eu acho que está sendo uma tendência, mas não acredito que seja uma... Isso seja constante, que abra o mercado. Acho que, de vez em quando, deve aparecer alguém aí fazendo um grande trabalho. Mas, totalmente, eu acho que a população de treinadores no Brasil é muito ampla. Foi um Paraguai, o Dom Fleitas Soliste, que me lançou no time profissional. Então... Não é o Fleitas Soliste. É... Dom Fleitas, grande Paraguai. E lançou um dos maiores da história do Flamengo, que era o meu ídolo, que foi o Dida, também. E eu acho que ele é que abriu o caminho para os Paraguaios lá no Flamengo. Veio o Bria, o Regis, o Benítez, Gamarra. O Flamengo sempre foi uma casa aberta para os grandes paraguaios. Só faltou o Arce, né? Faltou o Léo. O Marcos Antônio de la Torre Lusa, falando no Paraguai, tem perguntas aqui relacionadas. Deve ser paraguaio, inclusive. Ele pergunta se o novo elenco do Serro facilitou a formar o time que é hoje. No sentido de ter muitos jogadores jovens e que não tem muito estrelismo. Ele pergunta se isso facilitou. O Serro está numa situação difícil econômica, primeiro, né? E aqui tem uma dificuldade de pensar que nunca ganhou a Libertadores. Então, acha que vai arrumar reforço, reforço, reforço. E quase que de milagro, em curto tempo, vai ganhar a Libertadores. Não consegue isso, desmonta tudo. E nos últimos quatro torneios, o Olímpia estava deitando, né? Então, nós voltamos. Passamos do primeiro adversário na pré-Libertadores. Ficamos fora no segundo adversário. E chegou o vírus aqui também, né? A quarentena, a pandemia. Parou tudo. Acabaram alguns contratos. Em dois meses de trabalho, a gente identificou o que tinha que fazer. Porque é um lugar que conhece profundamente. Não precisa de adaptação. É o mesmo presidente que trouxe a gente em 2013, 2014. Quando foi muito bem também o time. E começamos a trabalhar. Trouxemos de... Nós gostamos muito sempre de... Quando chegamos aos clubes, olhar o que tem na base. Se não tem na base, os times de menor qualidade, né? De menor importância no país. Porque conhecem o ambiente. Não perde tempo. É só adaptar o tamanho de mudança de clube. Aí já pode dar certo. Se acerta na tecla. E de última, pedir algum reforço. Não fizemos isso. Fomos com os garotos. Estreou um garoto de 20 anos. Que hoje é a maior revelação. O marcador central. Mais dois, três. Que trouxemos de times menores. O time se ajeitou melhor. Ficou mais rápido. Ficou mais dinâmico. E começávamos... Estávamos com sete pontos abaixo do líder. Quando voltou a jogar. Tinha 14 rodadas. Ganhamos 12 jogos. Empatamos dois. E ficamos na frente. Cinco pontos do segundo. Que foi a Olímpia. Hoje o time já está mais reformulado ainda. Já tem 35 no elenco. Dos quais 20 são da VAC. Beleza. É só mandar um abraço, patrão. Para o Jefferson Palmeirense aqui. Que agradeceu muito ao Arce por tudo. Foi o melhor lateral que ele viu no time dele. E ao João Carvalho. Que também falou que é um grandíssimo lateral ao Arce. É uma época boa que ele jogava no Brasil. Bom, a gente, para encerrar. Agradecendo muito aí o teu tempo disponível. Eu vou mandar um grande abraço lá para os nossos parceiros. Nossos patrocinadores. Pessoal do grupo Assim Saúde. Presidente Aziz. O grande Nelson. Nostrando aí quem a gente está trazendo de convidado. Agora, por último, para encerrar aqui. Cara, você é um treinador. É lógico. Você já trabalhou com grandes treinadores. Brasileiros, Paraguais e tal. E hoje nós temos na Europa três caras que estão se destacando muito lá. Um, inclusive, é sul-americano. Que é o Simeone. Tem o Guardiola e tem o Klopp. E aí? Guardiola. Eu acho que, nos últimos tempos, desde os times do Tele Santana ou do Cruyff, não tem aparecido alguém com tantas ideias diferentes e com uma imposição da sua ideia em cima dos seus jogadores, melhorando esses jogadores. Eu acho que a única questão que eu... Quem sou eu para falar com o Guardiola, né? Mas eu acho que tem vezes que fixa muito o sistema, a PSTT, apesar de que ele, no melhor Barcelona, teve momentos que mudou para uma linha de três e tal. Nisso, eu acho que o Klopp tem vezes que o time dele é mais versátil, mais dinâmico, é muito mais agressivo. E o Simeone é do outro jeito, né? Do outro estilo, da força, de priorizar o resultado. Eu gosto muito da estética, né? Da construção do jogo. Igual falei para o senhor, eu lembro do Flamengo de 81. Lembro da seleção brasileira de 82. Eu tinha 11 anos. Então, eu guardiola, guardiola sempre. A Tegiane ficava falando assim com você? Um certo tempo, depois abandonamos. Que bom, Asso. Foi muito legal. Muito obrigado. Se cuida aí, por favor, né? E sempre bom trabalho. Deus continue te iluminando aí a passar para os seus pupilos tudo aquilo que você aprendeu durante essa carreira toda. Um abraço grande, tá? Obrigado. Bom Marigatão, gostou mais tarde. É. Tradição em plano de saúde. A maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio. Mais de mil médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada. Bom preço, com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real? É assim. Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já a 2102-5555 ou fale com o seu corretor.